Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Como está sua mala? Às vezes a pessoa quer mostrar que possui isso, aquilo e mais aquilo, sem se preocupar, porém, com a aquisição de valores espirituais. Depois, quando desencarna, fica aí agarrada com as coisas da matéria. Chico Xavier Em suas conversas com amigos, Chico Xavier costumava dizer que a cada dez pessoas que partem para a vida no além, em média, sete delas permanecem presas aos interesses materiais que tinham quando ligadas ao corpo físico. Por isso, os médios costumam identificar a presença de muitos espíritos ainda presos aos valores materiais que cultivaram, quase que com exclusividade enquanto permaneceram na experiência terrena. O ensinamento deixado pelo médium Chico Xavier, fruto de sua elevada percepção da realidade astral, permite-nos concluir que a grande maioria de nós parte deste mundo mendigo de valores espirituais. Cultivamos, na breve jornada terrena, bens que em nada nos servirão quando de regresso à pátria espiritual. Riqueza material não significa riqueza espiritual. Imaginemos um viajor que sabe da necessidade de um dia regressar ao seu país de origem. Em sua pátria faz muito frio e ele está em viagem a um país tropical. Enquanto estagia no estrangeiro, pouca ou nenhuma importância dá para adquirir roupas de inverno. Chega o dia, porém, em que ele deve fazer a viagem de volta e, quando desembarca no clima gélido de seu país, abre as malas e se surpreende ao constatar que não tem nenhum agasalho. Sua bagagem está cheia de roupas de praia, chinelo e protetor solar. Assim também se passa conosco. Somos espíritos em breve viagem de aprendizagem pelo planeta Terra. Um dia voltaremos a nossa verdadeira pátria que é o mundo espiritual. Não viveremos lá com os valores materiais que são cultuados aqui. Dinheiro, prestígio, fama, poder e beleza física não são moedas utilizadas no mundo espiritual. Alguém que viveu em situação de penúria material por aqui pode acordar lá como um milionário espiritual e vice-versa. Muitos dos que hoje, por aqui vivem na mais absoluta miséria, já viveram em outras encarnações como afortunados e poderosos e se perderam em falcatruas, corrupções e crimes. Vale a pena refletir nestes minutos com Chico Xavier e dar uma espiada nos bens que temos em nossa mala, para não espiarmos mais tarde com o remorso da mala vazia de amor e serviço ao próximo. Então essa mensagem vem comparando o que a gente pode levar na nossa mala quando a gente desencarnar. Então depende das nossas escolhas aqui na Terra. Quais são as nossas prioridades? Se a gente está priorizando adquirir bens materiais, a aparência perfeita, a questão da estética. Se a gente está priorizando o prestígio, o status, o poder, títulos. Se a gente prioriza isso e esquece de trabalhar os valores morais, a caridade, o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso autoconhecimento, a gente vai chegar no plano espiritual com a mala vazia. Porque todos os bens materiais ficam aqui no momento que a gente desencarna. Agora, o que a gente leva são as boas ações que praticamos. O bem que fizemos, o quanto nos doamos, o quanto nos amamos o próximo, o quanto nos amamos. E o quanto nos amamos não é com egoísmo, mas com a capacidade de olhar para você durante sua existência e buscar se descobrir, aceitar as suas falhas, buscar a correção, se perdoar pelos seus erros, mas buscar a sua melhora, buscar corrigir as suas más tendências. Isso é se amar. Então, se a gente está focado nisso e no amor ao próximo, com toda certeza, a gente vai desencarnar e vai ser muito mais tranquilo para nós o processo de desencarne. Não vai ser um sofrimento ou não vai ser um período onde a gente vai ficar preso, como diz o Chico, aqui na Terra, ainda preocupado com os bens materiais, em vez de continuar a caminhada de evolução. Então, tudo isso é passageiro. Tudo que é material é passageiro. Precisamos ter muito cuidado para não extrapolar, para não focar demais a nossa energia, o nosso tempo, a nossa preocupação em ter, em ter status, em ter poder, em ter dinheiro, em ter bens. Porque se a gente entende, se a gente considera que a doutrina espírita nos traz o ensinamento que a gente concorda, por que esse desgaste tão grande com o que é material? Se nada disso a gente leva? Então, essa é a reflexão de hoje. Que a gente possa avaliar o que tem sido prioridade na nossa existência. Aqui a gente fala de prioridade, porque nós precisamos sim de dinheiro para viver, para ter uma qualidade de vida. A gente precisa cuidar da alimentação para ter uma saúde. Tudo isso depende de dinheiro? Depende de recursos materiais? Depende. Mas qual é a minha prioridade? O que eu estou sempre me dedicando? E é aí que vem o equilíbrio, para que a gente não chegue com a mala vazia no plano espiritual. Um grande abraço a todos e até a próxima! E aí E aí E aí E aí